Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Oil Includer na nossa base dos apertados, porém produtivos e o barato tá louco aqui, hein mano? A comida caiu bastante aí, o aplicante tá enrolando aí demais, tô baixando a temperatura aqui de volta das hangarvres aqui pra voltar a produzir, mas o negócio tá... deixa eu até copiar isso aqui, não tá bom pro meu lado o negócio não. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a situação, 600 calorias eu tenho, eu preciso de um fogão, preciso de alguém pra cozinhar, e agora o barato ficou louco. Fogãozinho aqui, prioridade 10, um quebrador de ovos. E chegou a hora do desespero. Quebradorzinho de ovos, preciso de um cozinheiro agora, que vai ser o Vitor. Não? A Suelen? Não? Quem gosta de cozinhar? Ninguém. É Suelen, hein? Tá, tá, vamos lá. Quebrador de ovos. Forever, forever. Prioridade 9. Omelete. Assim que tiver ovo, faz aí os pãozinhos que dá pra fazer. Tem 82 unidades. Prioridade 9. Lama frita? Não, não precisa. Vai lá. Bora, bora. Tem ovo, agora tem omelete. Forever. Beleza. Isso resolve o problema da comida. Deixa eu pôr o chapéuzinho nela. Ah, já coloquei. Tô vacilando. Bom, vamos lá. Continuando. Eu tive que desligar a água aqui, né? Porque eu perdi aqui o segundo gás daqui. Vamos lá. Eu preciso jogar aqui petróleo bruto. Tem o quanto de plástico? 180 quilos. 180 quilos. 180 quilos não dá pra fazer uma turbina, mano. Então, vamos focar aqui no quê? Essa bomba aqui pode tirar já. Chega. Chega. Eu produzi um pouco de nafta aqui sem querer. Eu produzi um pouco de nafta aqui sem querer. Vai, precisa ocupar aqui esse espaço aqui. Depois eu preciso colocar petróleo. Mais um. E aí? Olha. Petróleo. 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 Acho que não tenho petróleo disponível. Acho que eu gastei tudo. Tem que... Isso aqui é o quê? Petróleo. Líquido demais. E aqui é... Poucas gramas, né? Dos antes e pouco. Será que se eu abrir até aqui dá? Aqui é mais chumbo. Isso é nafta. Aí, ó. Fui fazer os tubos aqui de plástico e acabei fazendo nafta. Já é bom. É bom já ter a nafta já engarrafada. Ah, deixa quebrar, mano, aqui. Porque não tem o que fazer. Enquanto eu não tiver cal. Eu até pus pra produzir aqui, mas... Ih, caramba. Secar aqui. Se eu espalhar mais um pouquinho essa água aqui, eu acho que dá pra... E aí vai faltar mais um líquido aqui. E aí, boa. Petróleo. Não tem como ser água, né? Nenhuma água vai ser possível. Suelen, o que que você tá fazendo aqui? Vai cozinhar, minha filha. Chega! E agora falta mais um líquido que seria fósforo, né? Temos um probleminha aqui que eu não tenho fósforo engarrafado mais. E uma entrega pendente. Eu tenho que derreter fosforito. Quanto é que tá a temperatura? Onde eu tenho um líquido aqui que esteja quente. Aqui, 200 graus. Deixa eu colocar aqui... O dispensador. Olha o desespero. 300 e pouco. Aqui ele vira gás. Aqui ele vira líquido. Ok, mantém assim. É melhor pegar o estresse do pé... Do pé encharcado do que morrer de fome. Sempre coloca na balança. O que é melhor? Estressar ou morrer de fome? É melhor estressar. Peraí. Não já era pra tá puxando o petróleo pra cá? Já era, né? Só que não... Ah, tá. Faltou configurar o sensor aqui. Acima de 100. E abaixo de 10. Pressão máxima de gás. Beleza. Vamos lá. Agricultura. Fosforito. Prioridade máxima. Quem tá trazendo essa encrenca? Eita, um monte de gente. Chega, chega, chega. Nossa, 6 toneladas trouxeram. Nossa, 6 toneladas trouxeram. Pior que eu não consigo fazer nada com o fosforito pra separar ele. 6 toneladas é muito. Acho que é melhor escavar aqui que eu consigo jogar ele pra dentro de um líquido. E dentro de uma atmosfera líquida a ação é mais rápida. Ai, meu Deus, ele derrete a 243. Não vai chegar essa temperatura aqui. Tinha que jogar ele aqui, ó. Pior que eu tinha chumbo muito quente. Aqui, né? Aqui, ó. Vacilei na temperatura. Que dá bom, ó. A prioridade aqui. Ó, as calorias subiu de novo, rapidinho. Tá largando o braço. Acho que tem mais comida pra pôr aqui, né? Não. Vamos lá. Agricultura. Fosforito. Prioridade 9. Eu vou pôr prioridade 9, porque se eu pôr 10, vai vir todo mundo de uma vez. Então, eu vou pôr só o Gabriel pra trazer só uma vez. É pouco que eu preciso. Pronto, uma tonelada. Aí. Ô, mas é 243. Não, vai, vai, vai. Vai fazer. Quer ver? Vou fazer isso aqui, ó. Ele tá roubando a temperatura do petróleo em volta. Mas eu vou jogar ele dentro do ar. Isso, Marcelo. É isso. Depois que ele derreter, ele só volta de novo a ficar em estado sólido em 43 graus. Se não, em 46 graus. Alguma coisa assim. Mas aí ele volta como fósforo, né? Quer dizer, ele já derrete como fósforo, né? 196. Enquanto isso, eles vão construindo tudo aqui, né? Esses sensores aqui não estão sendo construídos, por quê? Nem existe. Nem existe. Nem existe a porcaria do sensor. Ó, mofo, derrete. 230. Foi até melhor eu trazer pra cá mesmo, porque lá tinha 6 toneladas e ia demorar muito. Ó, vai ficar no limite ali, mano. 257 tá o petróleo, ó. Mais um pouquinho e eu ia perder mais temperatura do que eu teria pra derreter o fosforito. Vai derreter agora, né? 1, 2, 3 e... É líquido demais. Certo? Fósforo. Detalhes. Ok. O gás natural é mais pesado, né? Então, se eu... Eu preciso primeiro deletar os gases que estão aqui. Peraí, vamos fazer bloco normal aqui de... É isso, né? É isso. Põe um bloquinho aqui pra não ficar misturando com outros gases. Aí. E com isso... Ah não, o vapor é mais pesado. Por essa eu não esperava. O importante é que tá produzindo petróleo. O resto é... Petróleo e betume, né? Acho que assim é melhor. Só não sei se eu consigo desconstruir esse bloco aqui depois, mas eu acho que sim. Sim. 27 mil calorias. Mais dois aqui. Não sei se eu consigo desconstruir esse bloco aqui. Desmontar aqui, beleza. Acabou a água daqui, né? Preciso trazer a água pra cá. Essa água aqui eu já não tô usando ela mais pra nada. Mas ela tá fria, né, mano? Tá a 22 graus essa água aqui. É besteira, ô. Gastar essa água. Dar essa comida aí. Hum. Hum, hum, hum. Hum. Eu preciso realmente de um cozinheiro... Não, eu não preciso de um cozinheiro bom. É... A Suelen tá dando conta. Eu tenho água aqui, tenho água ali. Tenho duas bolhas aqui pra matar. Ninguém mandou tá aí vacilando. Eu tenho que trazer essa água daqui. Toda essa água daqui. Pra cá. Como eu faço isso? Uma escada bem posicionada. Por aqui, ó. Aqui é a escada? Aqui é a escada. Eita, mas vou passar no meio de tudo aqui. Aí eu vou ter acesso por aqui. E essa área aqui eu teria que fechar, né? Perdeu acesso por aqui. Então, essa bomba aqui, ela deveria tá puxando... O petróleo pra cá. Acima de 100. Abaixo de 10. E... 164 graus já. Tá baixando. Já já chega a 125 aí o limite, né? Eu vi que tem uma estrutura ali. Já vou... Fissura de petróleo. Ah, isso aqui eu já sabia. Ok. Pressão máxima de gás. Será que alguém alcança aqui? Pelo visto, não. Inalcançável. Se eu desconstruir aqui, não adianta nada, porque eu não consigo passar. Eu teria que desconstruir a refinaria pra poder fazer um... Meu Deus. Mano, quer saber? Não tem por que eu tá... É que aqui fica na pressão máxima, né? Esse é o problema. Bom, vamos lá. Subir por aqui. Se der tudo certo, eu consigo... Talvez entrar por aqui. Será que dá pra fazer isso? Subir por aqui. Beleza. Ok. Enquanto isso, a produção aqui parou, porque... Eu tenho bastante ferro. Falta... Falta líquido, né? Materiais. Tile. Essa água, se eu tirasse daqui, seria uma ótima ideia tirar essa água daqui. Tirando essa água daqui... Eu paro de ficar aquecendo a área aqui dos cogumelos aqui. Mas de qualquer maneira, eu tenho que resfriar aqui, mano. Tem que jogar água aqui, tem que resfriar essa área aqui, não tem jeito. Vamos guardar um pouquinho, né? Nunca se sabe... Quando vai precisar na base. Meter uma bomba ali. Uma bomba de líquido. O que aconteceu aqui que fez vapor aqui, mano? Tá acontecendo aqui? Ai, caramba. Escavei aqui o absalito. Droga. Tá, já vira água de novo. Caninho aqui. Este cano... Espera aí. Acho que eu posso pro lugar e aqui, né? Me liga aqui. Aí, beleza. Vamos lá. Pode parar, não. Quem tá confinado? Caiu areia. O meu face é teimoso, hein? Parando por quê? Acabou. Não, não tem petróleo. Pressão, né? Acho que eu vou ter que fazer o negócio aqui, viu? Tem que fazer. Não vai ter jeito. Se eu quiser produzir uma quantidade boa de petróleo aqui, eu vou ter que fazer isso. Vamos construir isso aqui. Boa, sacanagem. Ninguém vai te ajudar, mano. Aqui. Continua subindo. Aqui não precisa mais. Pior que aqui eu vou ter que dar a volta, né? Não tem como passar. Qual que é a maneira de abrir isso aqui? Cadê a porta? Tinha que ter uma porta nisso aqui? Como é que tá aqui? Construindo nada ainda. Bom, pelo menos as calorias subiu pra valer, né? Só que eu tenho que tomar cuidado porque... Acabei aquecendo aqui de volta em vez de diminuir a temperatura, né? Quanto de cal eu tenho? 5 quilos. Vai, gente. É só produzir aí o material aí que tudo dá certo. Eu acho que nessa temperatura aqui, 165... Não, acho que não. Acho que precisa estar um pouco mais... Mais quente pra... Vou acelerar isso aqui. Tá um pouco mais quente pra sair a nafta direto na produção do plástico. Tem germe aqui. Um pouquinho. Não preciso mais isolar isso aqui, né? Eu quero entrar... Eu quero a nafta porque eu quero entrar por aqui, ó. Lembrei. Eu tenho que abrir aqui. Esse bloco tá aqui, temperatura. E esse, 1500. Esse aqui já não dá. 938. Tá aqui, ó. Quero isso aqui. Que vai ser minha entrada. Que aí eu consigo entrar pelo vácuo. Então, peraí. Então eu não posso escavar aqui. E aí eu consigo escavar aqui. E vou em linha reta e consigo liberar essa área aqui pra... Eu conseguir passar uma linha reta aqui e poder usar esse espaço aqui, pelo menos, ó. Pra expandir minha base. Porque eu preciso escavar isso aqui, preciso descer. Preciso descer esse material todo aqui no vácuo. Esse material precisa descer no vácuo. Só tem que tomar cuidado com esse material que caiu aí, né? Nafta. Vamos lá. Tem que ser firme. Vai, Gabriel. Ele veio pegar a coisa. A Ieda que tá trazendo a nafta. Aí. Pronto. 36 quilos. Agora eu consigo fazer isso aqui, ó. Era pra isso que eu tava esperando a nafta. Eu não podia arriscar um airlock de água. E aqui eu consigo descer escavando de 4 em 4 de altura. Ninguém consegue... Sério mesmo? Negocinho difícil. Constrói aqui. E desconstrói aqui. E aí a gente consegue produzir petróleo. Sem parar que eu preciso baixar esse nível de petróleo aqui pra continuar produzindo. Essa bomba aqui eu já posso tirar. Porque esse cano aqui agora ele vai passar em linha reta. Isso aqui ainda não, né? Só construir mais um aqui. Depois eu só plugo esses dois canos aqui. Desmonto isso aqui. Constrói a refinaria de novo de aço. E tá pronto. Porra! Rapaz! Estamos no vácuo. Só que essa escada tem que vir até aqui. Escavar logo assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 7. Dá pra ir até aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dá pra ir até... Aqui. Droga! Vou ir até aqui. E aqui nós temos um probleminha de altura aqui. Que pode ser resolvido... Assim. Aqui eu posso escavar... Tirar os recortes do caminho. Aqui. Aqui. Com mais material quente eu descer, melhor. Agora tem trabalho pros duplicantes. Até aqui. Até aqui. Aí, agora sim. Eu não posso pôr plástico aqui ainda por causa da temperatura. Tem três gases aqui? Sério? Putz, não acredito nisso. O petróleo só vai conseguir passar daqui... Quando ele subir e vier aqui por cima. Aí ele vai empurrar isso aqui pra cá. Ou então eu posso abrir essa porta. Mais fácil, né? Depois, na sequência, eu já tranco ela de volta. O gás vai sair. Deveria ter saído já. Aí, saiu 1. Só até o sensor. O da ponta ali não importa. 2. Pronto. Pode trancar. Aí, ó. Pra poder começar a produzir. Se eu fizer isso aqui, eu posso escavar aqui e aqui. Beleza? E aí... Deixa eu ver. Agora os duplicantes têm trabalho. Até o próximo ciclo. Até o próximo ciclo não. Até o próximo episódio. Deixa eu ver se tá tudo certo. Subiram aqui? Ah, aqui. Abriram aqui, ó. Boa. Essa água aqui já vai descer. Essa escada vem pra cá. Isso aqui vai pro saco. Pronto. Vamos jogar essa água lá pra baixo. Essa água aqui também deveria ir pra lá, né? Bom, quem vem por baixo não consegue subir aqui. Quem vem por cima não consegue passar pra cá. Então tá tudo certo. Tá resfriando aqui já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.